Ô amiga, você falando em se proteger. Luísa, como que você, tipo, lida, assim, com... Porque sempre a galera quer colocar o seu nome em polêmica. Você tá lá fazendo o seu trabalho, você tá lá dentro do estúdio. Como que você lida, tipo assim, acorda com uma notícia ruim? Você já criou algum método, tipo, pra proteger a sua saúde mental? Pra você se proteger disso? Então, eu acho que eu tento não me conectar com isso. Real, assim. Literalmente não me conectar. Eu não sei explicar outra palavra, eu não sei nisso. Mas não, tipo, eu leio. Eu acho que eu finjo que não é sobre mim. Até porque não é sobre mim, nem é uma verdade minha. Então, tirando de contexto. Então, eu falo meio que, tipo, não é sobre mim. Só que, por exemplo, nos últimos dias tem me dado uma certa tristeza. Porque é muita coisa tirada de contexto e isso me incomoda. Ou colocado de uma forma que não é bem assim. Sabe? E aí os pontos de vista das outras pessoas em relação a mim ficam deturpados. Porque as coisas que eles veem por terceiro sobre mim já são deturpadas. E isso é um lugar da mídia que me entristece. Porque isso, às vezes, me dá a sensação de que me impede de atingir essas pessoas, entendeu? De atingir de uma maneira... Não é que as pessoas vão concordar comigo e tudo mais. Mas de, pelo menos, atingir essas pessoas de uma maneira real. Do jeito que eu sou. Sabe? E não de uma maneira deturpada que rola muito isso comigo, entendeu? E rola, geralmente, de uma maneira depreciativa. Sabe? É uma maneira deturpada. Sempre com uma tendência a que a Luísa é meio não sei o que lá. Entendeu? E isso, nos últimos dias, tem me pegado, assim. Tem ficado na minha cabeça, assim. Mas eu tento, no geral, não me conectar muito com isso. Absorver, né? E entender que muita coisa... Por mais que... Não sei se esse meu pensamento é certo. Mas entender que, tipo, ah, é assim. Sabe? Ou não é sobre você, né? É, enfim, acontece. É exposição. E é muito triste você ter que normalizar uma coisa que não é sobre você. Exato, é. Porque, às vezes, as pessoas colocam pra fora coisas que elas pensam que falam mais sobre ela, nem sobre você. Exato, exato. E você acaba sendo o que? A esponja disso. Porque falar da Luísa rende... É. Tudo que bota seu nome vai gerar cliques. Sim. Então, você acaba vivendo uma verdade que não é sua. Exato. Isso, às vezes, me entristece um pouco. Eu acabo... Porque a gente se importa com o que os outros pensam da gente, sabe? No fundinho, né? No fundinho, a gente se importa. Todo mundo quer ser amado, sabe? Não adianta dizer que não. Todo mundo quer ser amado. A gente tá no mundo. E a gente busca a vida inteira ser amado, sabe? E a nossa profissão, por exemplo, é uma profissão extremamente ligada a isso e muito sensitiva a isso, a aprovação. A gente praticamente precisa da aprovação de pelo menos um grupo de pessoas pra ter nosso sonho realizado e nosso trabalho realizado. Então, isso, às vezes, implica um pouco a cabeça da gente. Por isso a gente sofre tanto. Por isso a gente tá numa era em que, mano, poucas pessoas eu conheço que não tem que tomar um remédio pra viver na internet, pra viver de música, pra viver com essa exposição toda, sabe? Tomar um remédio, fazer terapia é ótimo fazer, mas às vezes, né... Às vezes vai um... Vai um pouco além e sempre sofrendo, é difícil ver alguém que fala assim, não, eu tô ótima, né? Então, me perdi da pergunta. Não, tá... Mas é complicado, entendeu? É muito triste, porque às vezes você vê uma amiga sua sofrendo alguma coisa e você tá ali assistindo ela e você não pode fazer nada, porque eu não consigo entrar dentro da Luísa e tirar a dor dela. Então, você acaba vendo alguma injustiça ou alguma inverdade de alguma pessoa que você ama muito e as pessoas fazendo isso virar uma verdade absoluta, sendo que não, não é. Esse é o ponto de vista. É, é, é complicado. Mas eu também entendo, tipo assim, eu tento ver o lado bom das coisas, sabe? É, é, tento melhorar as coisas da forma como eu posso, é, e eu aprendi muito a não julgar ninguém, sabe? Isso foi uma das dádivas que o hate me trouxe. Porque me vendo nessas situações, é, por exemplo, nesses títulos, nessas coisas totalmente deturpadas sobre mim, até quando eu falo, é perigoso você falar alguma coisa, provavelmente aqui desse podcast, vão sair várias coisas, fala, que até é o que eu falei, mas o jeito que a pessoa coloca a frase, você não pode nem falar o que você não falou. Sim. Mas a sua entonação na hora foi diferente, o jeito, o que você quis falar, ou mais uma palavrinha, e eles sabem disso, eles fazem isso propositalmente, sabe? É, me perdi de novo com o que eu ia falar. Nossa, e vai se explicar, e vai se explicar. É, não adianta se explicar, é pior. É um caos, é um caos, é um caos. Meu, você tava falando uma coisa bem importante. Mas era sobre isso, sobre... Sobre, tipo, as pessoas pegarem as coisas que vocês falam, elas modificarem. É, enfim, é isso, não lembro mais o que eu tinha falado. Eu tenho um pouquinho de déficit de atenção. Eu também sou ruim em podcast, porque é isso. Não, mas você sabia que eu tô achando incrível, você tá, tipo, você tá fluida. Ai, que bom. Eu tô chocada, porque você tá fluida. Eu gosto muito de falar, só que eu não tenho muito esse mood de, tipo, assim, ah, vou falar por um podcast. Eu tô aqui, eu tô aqui como falo, é, então eu saio do assunto, entro, volto, enfim. Mas eu fico que é gostoso. Mas eu fico que é gostoso. Mas aí as pessoas às vezes reclamam também, que, ah, ela não, sei lá, ela fala muito tipo, eu não sei o que. Tá tudo bem. São vícios linguísticos. Desculpa, gente. Gente, eu tento melhorar. 23. Tento melhorar o máximo que eu posso. Amiga, mas você tá... Ah, mas eu falei que eu aprendi, lembrei, que eu aprendi a não julgar as pessoas. Isso. Porque como eu vejo as coisas deturpadas sobre mim, por exemplo, até das pessoas famosas, eu sempre falo, ah, mas não é assim. Tem outro lado. Calma, como é que é? Como é que é isso aqui? Eu me tornei uma pessoa muito mais cuidadosa com o outro, sabe? Talvez, enfim, alguns podem achar isso até meio chato, mas com o que aconteceu comigo, eu aprendi a ter muito mais empatia. Eu já não era uma pessoa que fazia isso. Pra mim era muito fora da minha realidade, de tacar hate, comentários e tal. Mas eu me tornei uma pessoa na vida mesmo, muito tipo, você não sabe como é que é. Tá todo mundo tentando. Você não sabe. Porque eu vivi tanto esse julgamento que eu, que pelo menos eu tento, tirei uma coisa boa disso, que é cada dia, assim, eu me tornei uma, me torno, eu não sou perfeita, óbvio que eu, pelo amor de Deus, é que a gente fala, parece Jesus aqui, né? De branco aqui. Não, não é, sabe? Não, ninguém é. Eu tenho todos os meus erros, mas eu aprendo todos os dias com isso. Então, eu tento tirar alguma coisa boa e tento não me conectar tanto com essas coisas que fazem, porque quando eu me conecto eu fico triste. E aí, se eu me conecto eu fico triste. Tem que se fechar mesmo. Eu fico triste com briga, sabe? Tipo, deu esses bafafazinhos ali dos últimos dias. E eu fico, eu nem fico brava, eu fico triste. Eu não gosto de brigar. Eu prefiro fugir. Eu sou fujona, cagona mesmo, assim. Não gosto de brigar, não gosto de ter atrito. Acho que todo mundo tá tentando, sabe? Tá todo mundo meio na merda, sabe? Tá todo mundo tentando fazer o seu melhor. Então, ainda ter essas... Eu não gosto muito de conflito, então eu prefiro não me conectar e ficar meio na toquinha. Tá todo mundo na merda. Vamos facilitar a caminhada do outro? Exato! Vamos facilitar a caminhada do outro. Por favor! Às vezes eu tenho vontade de fazer isso. Eu falo assim... Ai, gente, nem sabe. Ai, vamos... Não que a gente tenha que todo mundo concordar e tal, mas pelo menos não ser tão... Eu não gosto do embate, do... Tá, tá. Eu não consigo essas coisas. Cada dia menos, assim. Eu acho que muito pela forma como eu fui muito atacada e tive que atacar de volta muitas vezes. Entendeu? Eu tive que ser muito... É assim, eu vou fazer assado, eu vou cantar, eu vou... Eu cansei, eu tô cansada. Eu tô numa época que eu tô cansada. E não é um cansada ruim. Vai sair também a Luísa está... Muito cansada. Não, eu tô muito bem, entendeu? Eu tô num momento muito bom da minha vida. Cansada assim, mas num momento bom. É, entendeu? Mas eu tô cansada. E eu acho que eu tô cansada porque eu atingi um nível de maturidade, com todas as coisas que aconteceram comigo, que eu tô cansada num lugar de tipo, isso é tão bobo, as coisas é tão ridículo, sabe? Ah, não sei explicar, mas eu falei assim, gente, ai meu Deus do céu. Aí eu prefiro às vezes falar assim, vamos tentar, eu tenho vontade de falar, vamos tentar conversar, não sei, sabe? Ou não vamos conversar e vamos ficar assim, sei lá, sabe? Tá todo mundo tentando, sabe? Eu acredito que tá todo mundo tentando, assim. Até as pessoas que tacam um hate em mim, eu fico pensando, mano, essa pessoa deve tá uma merda também, sabe? As coisas, eu entendo que a sua vida seja difícil também. Ou controlar a sua cabeça, ou controlar a sua raiva, vai saber o que você viveu pra você tá destilando. Então, eu comecei a ter um nível de empatia bem legal, assim, sabe? O hate me proporcionou isso. Eu também comecei a enxergar por esse lado. Eu falo assim, não, tudo bem, a pessoa tá falando isso, mas às vezes não é sobre mim, às vezes é sobre ela. E às vezes ela tá num momento tão ruim que ela precisa expressar jogando esse hate pra cima de alguém. E é errado, não justificando isso. É, não justifica, mas é uma forma que eu entendi de me conformar. Eu cheguei num ponto da minha vida que o meu amigo ou me conformo, ou minha amiga, eu não tive outra opção. Ah, você é muito forte. Tinha outra opção? Não. Então, sim, mas eu tive que me conformar de alguma maneira. Não é que eu sou uma pessoa boa, é porque eu fui obrigada a evoluir e falar assim, vamos buscar um sentido nisso, galera. Porque ou eu saía, entendeu, surtando no meio da rua, gritando, xingando todo mundo de volta, ou eu tentava evoluir. Daí eu fui assim, ó. Mas, amiga, eu te acho evoluída. Luísa, pra 23 anos, se alguém me xingasse, eu tava com... Pra começar com 23 anos, eu não comia terra. Amor! Eu comia terra em Fernandópolis. Se 23 anos, alguém me xingasse, eu já xingava de volta. Eu te acho madura, ponto. Tipo, você te xinga, você faz assim, ó. É, eu aprendi a ser assim, aprendi. Mas é isso aí, gente, sei lá. Eu não gosto também de pagar de perfeitinha. Eu realmente tento. Eu tento pra caralho. Anda na linha. Eu tento pra caralho andar na linha. Isso é uma coisa. Eu tento muito ser uma pessoa... Buscar ser uma pessoa melhor todos os dias e ser uma pessoa legal. Mas, obviamente, eu não posso... Eu tenho medo desse rótulo de, tipo, nossa, ela só fala... No podcast e, assim, eu não poder errar em nada e não ser uma escrota. Gente, ser humano, não esperem... Perfeição. Olha, pelo amor de Deus, esse farro é o pior farro descarregado. O farro descarregado de ser perfeitinha, né? Não, ser perfeitinha tá maluca. Não rola pra mim, não. Aí o povo começa... Ah, porque a Luísa não falou que ela não julgava. Ah, toma no cu. Tô te julgando agora. Então, já pra dar uma equilibrada. Do nada. Pra ser meio ser humano, entendeu? Pra ser um pouco ser humano. Porque também... Só pra deixar claro aqui, pra depois o povo não usar essas coisas contra mim. Mas não era... Aí corta a parte do podcast. Mas não era... Não era... Não, às vezes... Gente, eu tenho várias questões que eu trabalho na terapia. Eu só tô dizendo que eu tenho de ser uma pessoa melhor. Não é que eu sou a melhor pessoa do mundo. Obrigada. Mas olha isso, que chato. Porque é foda, né? É foda fazer podcast. Porque é ao vivo que você vai falando. É muito perigoso. Eu falei pra gente começar a gravar os podcasts. Mesmo gravado. É porque... Você fica muito exposta. Sim. É que é muito... É tipo a gente... Eu sonhei hoje, sabia? De medo. Eu tava muito ansiosa pra trazer você aqui. Porque eu tava assim, ó... Eu sei que a Luísa é toda engatilhada e ela é uma amiga e eu quero que ela se sinta muito confortável. Eu quero que já... Falei assim... Lucas, a gente tem que deixá-la muito em casa porque eu quero que jamais ela se sinta pressionada. Não quero polêmica. Eu quero que ela se sinta aqui... Amiga, e essa energia que tá aqui tá tão gostosa. Porque tá tipo, mesa de bar, a gente tá falando de tudo e todos. É uma coisa super... E é o que a gente sempre faz já na casa da Luísa. Come pizza e fica assim, ó. Come pizza e sempre uma pizza. E se acerça muito. Pois é, e... Mas assim, eu fico um pouco triste que eu sei que eu não consigo entregar, por exemplo, nos podcasts, tudo que eu poderia. Porque eu tenho uma... Hoje com vocês, por exemplo, eu tô super... Até porque são meus amigos e tudo mais. Eu tô super melhor e tô melhorando isso. Mas pra mim ainda é um... Um step by step. É um gatilho, assim. Eu tenho medo de falar... Tanto é que eu fico me justificando o tempo todo. E por isso, muitas vezes eu fico me perdendo nas... Nas explicações. Nas explicações. Porque eu tenho que ficar me justificando tanto. Sim. Nossa, que horrível. Porque é tipo um malabarismo que você fica... Não, mas aqui podem me... O tempo todo fica. Não, aqui podem me ferrar. Aqui podem me ferrar. Enfim, é uma coisa um pouco doentia. A gente tem que parar com isso. Mas é por isso que eu não me justifico, sabia? Porque assim, quem gosta de mim não precisa. E quem não gosta, ele vai pegar aquela justificativa e vai fazer virar um negócio contra mim. Vai, vai. Sim. Mas eu tento segurar, sabe por quê, amiga? A amplitude que as coisas tomaram comigo... Amiga. É uma amplitude que, mano, eu vivi isso. Uma mentira virou uma verdade. Entendeu? Eu tive que ir embora do país. Por causa que as pessoas estavam me atacando. E assim, eu estava com medo de me matarem, amiga. Então, tipo assim... É um gatilho que vai além, entendeu? Eu criei crise de pânico, eu criei... Entendeu? Então, é uma coisa... E assim, envolveu outras pessoas, machucaram outras pessoas. Eu tenho um gatilho num lugar... Sei lá, eu fui parar no Fantástico. E as pessoas mostraram os ataques que eu nunca nem tive coragem de escutar. Minha equipe tem guardado, entendeu? Então, tipo... Foi registrado coisa. Então, chegou num lugar que... Que tem um gatilho de, tipo... Tem coisa que eu vou ter que... Hoje em dia eu já estou bem mais tranquila. Eu não me justifiquei. Mas eu tenho um gatilho, tipo... Eu não quero mais viver isso, sabe? Porque quando começou tudo... Aquela época... Eu achei, tipo... Ah, não é verdade. Eu me seguro na minha verdade. Foda-se. Vou viver minha vida e vou ser intensa do jeito que eu sou. E não foi. Não deu. As pessoas não acreditaram na minha verdade. Não foi do jeito que eu achei que ia ser, entendeu? Porque... Ah, quem quer acredita. E foi isso. Que é assim que eu tomei atitude lá. Quem quer, faz. Quem quer, quem não quer... Ih, eu me fudi completamente. Que antes de ter falado. Aham. Antes de ter falado, entendeu? Então, hoje em dia eu... Enfim. Tamo aí. Mulher, olha esse resultado aqui. Mais de um milhão de vendas na internet. Eu já comecei esse ano faturando alto em casa. Isso me proporciona ficar mais pertinho da minha filha, da minha família. Você quer saber como que você também pode fazer isso? Eu já faturei mais de dois milhões de reais na internet. E eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. E eu vou te ensinar tudo em casa. E eu vou te ensinar tudo em casa.